Fala rapaziada, vídeo novo se iniciando, Toguro na área Seguinte mano, eu vou dar um Redmi Note Xiaomi pro MCJC, moleque merece Ele tá na correria, não tem celular pra produzir, não consigo nem falar no WhatsApp com ele E como vocês viram aí nos vídeos anteriores, até no vídeo do quebrada canta A gente vai dar uma ajuda pra ele né E toda vez que a gente tem uma doação de celular tem que ter uma trollagem né mano Então eu vou pensar né, como é que eu vou trollar ele E tamo aqui no Xiaomi Mineiro, tá sendo bem vendido esse celular, Pé? Tá mano, o pessoal tá procurando pra caramba o Xiaomi hein O pessoal gosta muito cara Qual o Xiaomi mais vendido? Tem vários modelos né Esse Redmi Note 8, o pessoal tá gostando bastante Esse daqui é o 8A O que que muda? Tudo? Cara, diz que a bateria desse daqui vai durar umas 4 horas E a câmera desse daqui é 4 dias 4 dias, perdão, 4 dias E esse daqui, esse Note 8, a câmera dele é muito top Caramba, então galera, vou deixar o Instagram O WhatsApp aí da Xiaomi Milênio Vem de iPhone também? A gente vem de iPhone também A gente tá no segmento de iPhone e segmento de Xiaomi Então vamos ver no que essa trollagem no que dá Acabei de comprar um Redmi Note pra dar pra ele Você que quer comprar Xiaomi, veio pelo Togoro, dá um desconto né Pô pai, pode encostar que vai ser bem recebido Então só chama, loja física pra retirada também Manda por correio, depósito? A gente atende o Brasil inteiro Loja física no tatuapé do lado do metrô com fácil acesso E a gente atende o Brasil inteiro Então é isso rapaziada, vou deixar o Instagram, o WhatsApp aí Se você quiser comprar seu Xiaomi Se você quiser comprar seu iPhone também Tamo junto, bora lá ver essa trollagem Seguinte pai, vou trollar o JC Será que ele vai ficar parra? Qual a ideia da trollagem? Daí a trollagem falou, irmão Você veio aqui na minha goma Vem aqui tio E agora você vai arrumar pra cabeça, irmão O que você foi nos caras errados Falou mal de mim E comigo é assim tio Não sei pra você Mas comigo aqui não funciona desse jeito E aí Aquele vai ficar feliz? Acho que vai senhor Ele tá mexendo no seu lado de feijuca lá Tá mexendo nisso? Chama lá o Bronx pai Vou tentar que o Bronx tá junto aí Vou chamar ele nas ideias E aí Bronx, vamos trollar o JC pai? Vamos, essa é a hora máxima É a hora, segura Segura aqui pai As ideias vão ser o seguinte Vou chegar no JC e falar irmão O Bronx trouxe a caminhada aqui Que você tá falando mal de mim na quebrada E eu vou botar no peito Aí você fala mano Isso mesmo E a galera veio me cobrar E agora tio Vai ter que resolver aqui Qual que é a posição que você tem Só quero ir no final Vai dar um celularzinho pra ele É isso Nossa O bicho vai chorar Vamos lá Isso é trollagem épica tio Você vai ter que falar mano Você envolveu o nome do cara na quebrada Agora você vai pagar com a vida Sei lá É trollar Não, não vai pegar ele pesado tio Fala que você vai passar de nós E aí pai É só Tá quebrado Não funciona Mas vai pegar o que? O vilão? Essa daí? Não O vilão não sabe também não Vai ele também E você vilão? Tô te jurando em você Mano Vai todo mundo Demorou Vamos lá agora Espera aí que você tá pegando a GoProzinha pai E o mundo vai Isso vai dar bom pai Isso vai dar bom pai Isso vai dar bom Primeira vez que ele tá fazendo O jacaré vai ficar com Que nem o ovelho Cacinho Vou falar pra ele aí Que a merda é o seguinte Tá falando mal do cara aí na quebrada aí Tio Já me ligaram aqui O cara te deu a oportunidade Tá moscando hein Tá moscando hein Tá né Você vai ter que pôr as ideias por nós Vai 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 Vamos pras ideias E aí vilão Qual que é a sua opinião Mas também não tá bom pra você não Viu tio E vamos pra cima Vamos embaçar Não disser esse cara aí tio Mas no final vai dar bom Vai dar bom Agora que vai De rocha Tem celular pai Tenho pai Tô com um iPhone Tô com um iPhone Quem tem esse telefone é um vilão Que nós pedimos pra ele aqui hoje na internet Será que o João tá sem ficar feliz? Porra vai chorar de alegria Fih Quero ver não ficar Mas tu antes tem que dar um susto no coração É Tem que dar um impacto Pra não achar que tudo tá bom né Gostosinho Vamos ver o que vai dar isso aí Nossa Você tá feliz? Hã? Puta velho Um dia que você fica em BH Você fica falando Zé já Ah Zé de rocha Botafé É isso aí E o bagulho que eu aprendi em BH Cusão Aqui mano Ontem você pode cumprimentar o usuário de droga Até a pessoa que tem mais dinheiro Que eles falam Quando te cumprimentam aqui Fala assim Aê parceirei Deus te abençoe É tudo lá Esse cara educado lá É Deus te abençoe Mas dá medo O que você tá fazendo em BH Ah fui divulgar umas lojas Fui fazer o recolher Vi que a quarentena acabou Já Fui o primeiro a fazer o recolher Cê é louco Duro que nem um corpo Que conta pra pagar E não fazer vídeo também pro YouTube E eu falar uma coisa pra você Achei lá uma pepita de ouro Tá pai Cadê? Onde? Tá lá na casa lá Que eu achei 3 gramas de ouro Eu fui logo no Minério Onde que os caras estavam caçando ouro Lá em Minas Tá ligado né? Cuidado que os caras vão buscar esse ouro Vai o que? Pequenininho 3 gramas Você vai ver Eu fiz um vídeo lá na cidade Caçando um ouro Cara Isso aqui não acompanha o canal do Broncos Galera Deixa aí na descrição Já é Pode te abraçar Vamos ver no que dá isso aí Então já tá Já tá Já tá gravando Você vai falar Deu ruim Deu ruim Vambora Traz o vilão também Vamos ver no que dá isso aí Já botava brabo Olha que hora que você Bater aí Eu já falei isso mesmo Ô Zé Como é que você vê? Ei pai Tá bem? Só de boa Tá bem? Senta aí pai Tá bem pai? Eu acho Tô um pouco chateado Senta aí E aí Como é que tá a vida? Suave Suave? Você fala ou fala? Ah pai Puxa o bonde aí Apesar que eu trouxe ele Né mano Tinha que falar Sim cara A gente já recebeu E você O Broncos e tal Aí Deu tudo certo A galera curtiu O papo Papo vai papo vem Só que aí Deu nada recebi a ligação Tá ligado Do mano ali Que trabalha Na biqueira Falou que você tá Falando mal de nós Na quebrada Tipo assim Traz o mano Falando na minha cara Isso aí Me deu o Broncos Tipo assim Já sei que trouxe o cara Cobre de quem seu Ou de quem Ah pai Tá ligado Se você cobrar De mim no automático Já vou cobrar dele Né Tomás Mas é que filho Como é que Para resolver O que que você acha Aí meu Também se eu posso Desse cara É dispossível Tá envolvendo O que Pera aí Você acha aí Você acha aí Paguei Se eu tivesse feito Se eu tivesse feito Eu ia falar Que eu tinha feito Entendeu Tipo assim Quero saber Quem foi o Babu Porque envolveu Os caras Errado Os caras Eu cobrou Eu cobro você Eu cobro ele Eu cobro ele Eu cobro ele Eu cobro ele Os caras Os caras Vai vir me cobrar Pai O que é Eu cobro você Eu cobro ele Eu cobro ele Fecha isso aí Pô Não Não quero tomar Põe de ninguém Eu cobro ele Mas quem está sendo Intriminado É ele É ele É ele que está sendo Intriminado Pai Você não é bem assim Não Qual vai ser Pai Você mostra a mensagem Para ele aí Pai Não é de se Imagina a mensagem Não Tem que trazer o cara Aqui Falar na mensagem Todo mundo pode Pai Só que eu vou pagar O seguinte Pai O cara te dando apoio Você vai falar Prova 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 Aí você pode ter Perfeito Você desceu aqui Você subiu lá Sozinho Para me chamar Ontem eu estava Ele me chamando Para mim Corta a minha De raciocínio Ontem eu estava Aqui Está suando Aqui Peraí Só que acontece Um dia Essas ideias Hoje Não tem o celular Então Então Pai 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 Eu potei na mão Do cara Pai 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 Vai saber Que você é Um espionho De internet Mandou uma mensagem Falando que é eu É louco Pai 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 Eu falo nele, tá mal medo, né, cara? Toca aí, cuzão, né? Isso é legal, piada. Não pode ninguém, meu Deus, é louco, velho. Até eu se vi na hora de dar falar uns bagulhos, isso é roubado de doce, é... Falei o quê pra você que o bichão ia ficar bravo? Lógico, tio. Mas você ficou com medo, pai? Não, medo não, pai. Isso aqui não pode tomar estudo isolado assim, não, né, ô, Chico? Claro, claro, velho. É, mas o que gala tá ao contrário, pai. Não é bem assim, tá ligado? Mas também não vai falar mal dos outros também, né, pelas costas. Quem tem pra falar, eu falo na cara mesmo, tá ligado? E o que você tem pra falar pra nós, velho? Agradece de coração, tá ligado? Tá feliz? Tava precisando mesmo, oxe, sem palavras. E agora, é vídeo toda hora? Olha aí, marcha. Conteúdo, em cima de conteúdo. Vou fazer meu canal de novo. É isso, meu. Tudo na boa. Então já liga. O coração bateu um pouquinho mais, pai? Ah, lógico, né, na hora que viu o bagulho louco, né, tio? Vou dar pra ele toda, né? Nossa, o bicho de ligar, sério, na entrada, sério. Eu tive que olhar pra cara dele pra me concentrar, que ele tava... Falei, mano, vou ter que me concentrar. Pô, na hora que você deu risada ali. Fica, na hora que eu entrei ali, ó. Que você deu risada, eu já tinha visto que era louco, parça. Você tá me chamando. Você tá me chamando. Você tá me chamando. Agora você tá falando aqui no celular. Até agora, você vai... Presta a prova aí. Opa, se tem rapaz, pio, eu vou instalar ali. Você falou, meu Deus, vou tomar quase conigada, bro. Eu não queria tomar essa emoção, esse homem tá aqui, cara. Trouxe. Você ia colocar o meu nome da rede, pai? Lógico. Ah, mas aí se você fala a mão de mim, o cara não ia vir pra mim, não, filho. O gordo já ia comer agora, lá. Mas aí, legal, mas aí, lógico, parça. Como lógico? Como que eu falei mal do cara, sendo que nem celular eu tenho? Certo, mas se você tivesse parado mal, como você colocou a mão em mim? Cadê os prints? Você não foi pelo WhatsApp? Você não tem o celular? Cadê os prints pelo WhatsApp? Você não tem nem o WhatsApp, parça. Não, parça. Como, mano? Pensando que eu sou besta, parça. Eu tenho 18 anos, mas sou um de sou besta. Mas ainda não falou que foi metade. Mas você gelou, parça. Não, você falou que tem os prints da conversa. Depois você falou que tem ligação. Caramba, tá quebrando mesmo, hein, pai? Bicho é maluco. Mas no começo, quando eu vi essa ideia, queria ir à prova, eu tava comendo em choque. Tá em choque, pai. Fimando igual o pão, hein? Você mereceu, pai. Agradeço. Agora que você começa a caminhada aí, pai, produzindo. E gelou, pai? Você é louco. Na hora que eles vão me... Travou um pouquinho. Poxa, nem sofre. Pô, meu Deus do céu. Eu já levantei pra mim, bota triu, papulho, porque é louco, cagô. Mas aí depois você viu que era brincadeira ou não? Mas é que... Aqui é teu óbvio. Eu vi que... Era de bolinha! Não, não dá pra ver que é de bolinha, não, tio. Não dá não, mas o que eu faço aqui? Pô, o piso. Bota triu! Polícia! FBI! Estados Unidos da América! Pô, virado pra você fazer chuva, você fez isso aí? E aí, pai? Tá felizão ou coisa é? Resulta aí, pai. Resulta aí, pai. Resulta aí, pai. Dá só as palavras do coração que você sente aí quando você não esperei por aí. Tem palavras, só. Agradece mesmo de coração. Tava precisando, tá ligado? E você tava com quanto tempo no celular? Já faz uns três meses já, mano. Por que que você não tinha? O meu eu deixei pra arrumar e não tive o dinheiro pra lá, tá ligado? Mas parece que o Bruno ficou mais feliz que ele, pai. Não ficou nada? Eu sempre tenho que estar feliz pela vitória do próximo. Não com a tristeza, mano. Que a felicidade do próximo é a minha felicidade. A tristeza dele vai afetar em mim também. Então, se ele tá feliz, afeta a felicidade de nós. É isso aí, pai. Também tô feliz. Aí todo mundo tá feliz, é isso mesmo, ó. É, Luiz, abençoou. Agora falta o nosso próximo vilão, tá? O vilão queria estar nesse sonho agora, irmão. Você zoou o celular, mano? Ah, eu tô tomando esse caixão insumo aqui, né? É, aí eu tô precisando da maçãzinha, aquela maçãzinha. Agora com o teu último, com o teu rudo. O meu tá carregando. Aí você diz que é uma bateria toda. E aí, pai. É isso que eu quero portar. Não vou por aí.